Me vá, diabo, vem comer, já é mais de uma hora, rapaz, tu nunca vem comer Isso tem já que te deixar doido, minha pipa te mata, vem logo comer, senão eu vou aí com cara de vassura, agente a cabeça Já tá pra ficar da cor do chão, olha a cor desse menino Vem logo, carmoço, não vai comer, tu de comer aqui, rapaz Eu vou já ir, não vem logo não, pra tu ver